Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sayuri, seja bem-vinda ao nosso canal. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma bagunça nossa. E o vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho a nossa hortinha e o nosso parreirão, que fazia tempo que eu não mostravam aqui para vocês, então eu vou mostrar aqui um pouquinho, porque olha só, olha só como está a situação. Ela está muito bonita aqui, tinha bastante abóbora, foi tirando, tirando, aí sobrou só um pouquinho só, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho o parreirão para vocês. E a nossa hortinha, porque está tão tristinha, então eu fui lá comprar umas verduras, e algumas mudas de verdura que ainda vai plantar hoje, e vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. O que nós vamos fazer? Primeiro vamos plantar a cebolinha naquele canto. Cebolinha naquele canto. Tá. E aqui é o nosso... Nossa... Nossa hortinha. Nossa hortinha, aí já acabou todinha as batatinhas, damos bem essas coisas, então tá assim sem nada. Aí agora o que sobrou, só foi o giló, mas o giló esse ano não deu, não sei porquê. E tem um x só também, esse aqui é bom vocês fazerem suco, é bem gostoso no verão. E o goia está dando bastante agora, vamos procurar um aqui. Ah, achei, aqui. E que bonitinho aqui, ó, está bem pequenininho. Nós escolhemos já bastante já. Então aqui, vamos plantar cebolinha. É telefone, calma aí. Ele fica no bolso, fica quente. Aqui é o parreiral do chuchu. Ainda não deu chuchu ainda, mas acho que esse não vai dar certo. E, né, trouxe água, né, compramos algumas coisas também. Ela vai plantar aqui, então vamos plantar. Chega aqui, vou botar a terra assim. Não, mas eu sei, né? Assim, separar assim mais ou menos 15 centímetros de plantar. É, mas não é assim, porque ele dá de cacho. É? Tem que dar uns 20 cada um. Tá louco. Então tá, então vou plantando aí, ou você quer que eu faça aqui o canteirinho aqui? Vai plantando o que eu vou fazer aí. Tá bom, então vou fazer aí, então. Olha só a diferença, ó, entre os dois, olha só a diferença. Olha só. Olha só o pepino, ó, tá seco já. Aqui é o pepino. Pepino, dois, dois pepino. Dois pés de pepino. Olha que bonitinho o pepino. Esse aqui, ó. Aqui é o pepino de pepino, nós vamos plantar uma ali e outra aqui. Aqui é o pé de... Pimentão. Pimentão. Pimenta. Pimenta, pimenta. Mais um pouquinho, né, Tatiã? Sim. Que bonitinho. Ah, já tá dando uma aqui, Tatiã. Olha só. Que bonitinha ela. Olha o outro lá. O primeiro tá com vermelho, ó. Tá bom. Aqui, não tem vermelho já. Ah, é, tem. Uau, que bonito. Pode ser? Então faz o buraco aí. Ô, pegue no mongo, Tatiã. Mata ele. Tá falando? Ai, não bate no mongo. Já vai, né, né? Passou mais remédio, mas... Então... Pode ser aqui, né? É. Aqui, né? Tem que ser bem fundo? Não, só que cabe daqui. Ah, não precisa ser... Ah, precisa ter um pouquinho de espaço nele, né? Porque senão... Sustos, balinha. E quatro e... Três, quatro. Depois repolho. Repolho. Repolho tem que ser bem grande também, né? É quatro e repolho. É a mesma coisa, repolho. Quatro. Um, dois, três, é quatro. Esse cabelo daí de pôr pequenininho nas plantas. Esse pequenininho tem que ser no canto, que ele cresce desse tamanho. É, ele cresce alto. É. Ela é pronta aqui na beira. Tá. Vamos plantar. A selva, toma. Pode plantar a selva. Pode? Eu vou plantar o... Pepino. Não, repolho. Repolho. Nossa, esse pernogo tá... Tô falando aqui, né? Isso é um carnívoro. Se eu vou andar com a kit, eu já ando com ele. Não. Eu posso também, mas... Não, se caiba. Hã? Se caiba. Vê que é o rocha. Ah, não, galinha. Vai pra lá. Não conte comer a minha... Ah, não, não, não. Prende ela pra lá, senão ela... Dá-me, 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 vai pra lá. Vai pra lá. Dá-me. Como é? Prende ela pelo menos no roxo. Prende ela pra lá e já fecha. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Mas você não pode ir por aqui. Atite. Atite. Dá-me. Dá-me, dá-me, dá-me. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Ela sabe o que tem na mexer com terra? Não. Tem os... Os bichinhos. Ah. Vai pra lá, vai. Dá-me. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Não corta o portão aí, já. Aqui nós plantamos a selga. Nós compramos só quatro pezinhos só. E um repolho roxo e o repolho nemal. Aí nós vamos tirar aqueles vasos um pouquinho mais pra lá. Porque nós vamos plantar o... Como que é esse aqui? Tô tinha em português? Repolho de galho. Repolho de galho. Dá um monte de repolho bem pequenininho. Achei interessante. Nós compramos também. Aqui também é a primeira vez que nós compramos. Então vamos... O pai já tá puxando o mal pra mim. Então vamos plantar ali no canto. Quatro. Depois tem que fazer. Fazer? O pau vai enfiar. Pra que o cernele cai. Ah. Porque ele cresce assim, ó. Ele cresce bem alto, né? É. Ah. Que legal. Nossa primeira tentativa é nós plantar esse... Repolho de galho. Dá bastante repolinha. Nós vai plantar ali. E ali não... Ali nós já plantamos já a cebolinha. Que dá bastante cebolinha. E o pé de... Pepino. Pepino também. As galinhas só tá aqui de olho, só. Jogar um pouquinho de adubo. E... Vamos plantar. Esse aqui pode... Ah, pode colocar aqui em cima do adubo mesmo, né? Pode. Porque tá com... Tá com terra. Tá com terra, né? Sim. Isso aqui é bom. Oi. Vamos plantar alface, não tá? Ah, vamos plantar alface. Alface é bom. Alface é gostoso. Eu vou fazer o... Alface, rupa, beterraba. Pronto aí tudo, tá vendo? Ah, vamos lá dar uma carreira de cada, ué. Aí você vai vendo aí a semente que tem. Tá. Eu vou fazer. Tá bom. Que bonitinho. É bem pequenininho, né? Hum. Que bonitinho. O Alface pode jogar bastante semente, porque... Lá de casa não nasceu, né? É. Tá bom. Ah, doido. Você viu que só bonito que fez hoje? Tava nublado, né? Sim. Então aqui, meu pai vai fazer dois canteirinhos. Aqui. Aí então vamos plantar chicória. Olha que essa semente aqui é bem pequenininha. Que bonitinha. E vamos plantar alface. Alface. Vamos plantar rúcula. E vamos plantar agarraba. Esse pai não tá aqui atacando nós. Ah, Tatiana, olha só que céu bonita. Olha só. Que linda. Não bebe água, senão. Eu tô ficando tonta já. Tô tonta já. O que que põe mais? O quê? Remédio. Hum. Hum. Então vamos lá. Plantar mais um pouquinho. Nossa, olha só. Que céu lindo. Olha. Faz tempo que não sair aqui pra fora. Olha só como que tá lindo o céu. Que lindo. Então vamos lá plantar. A semente da beterraba é esse aqui, ó. A mão suja da pessoa. Tá? Daqui vamos colocar dois. Dois cada buraquinho. Que pequenininho. Que nós plantamos aqui. Que... Quando que era? O Tatiana que nós plantamos? Hã? Quando que era que nós tinha plantado? Beterraba? Nossa, mas deu bastante. Deu tão bonito. Nossa. Eu já firmei aqui. Já tem já no canal. Só vocês procurarem que vai ter. Então vamos plantar aqui a beterraba. Que bonitinha ela. Olha só. É meio cor de rosinha. Minha cor preferida. Daqui dois gigantes as beterraba, né? Uhum. Uma grande. Então vamos plantar metade daqui. Aí depois ali eu vou plantar alface. Então vamos lá. Como que você tá cobrindo aí os... A semente, ó. Pegou um... Um pezinho de chistola, ó. É. Porque não pode tampar muito, né? Não. Senão ela sufoca, né? É. Tem que... Senão ele nasce, mas não consegue sair pra fora. É, né? Então daí vocês, quando for plantar a semente, tem que... Jogar um pouquinho só de terra assim pra tampar. Porque senão ele sufoca lá dentro e não sai pra cima. Não sai assim, né? Então tem que ser bem ralinho assim. E aqui... Aqui já plantou tudo? Não, aqui não. Calma, calma, calma. Aqui é alface. Aí eu plantar metade aqui e depois outra metade já plantar outra coisa. Aí a pessoa aqui esquece. Aí plantou tudo de beterraba aqui, ó. Dessa carreira aqui é tudo de beterraba. Aí eu plantei alface. Aqui alface até aqui. Então... Até aqui, até aqui, até aqui. Tá plantado bastante alfacinha, ó. Aí depois nós vamos ralhar. Então pode colocar assim bastante. Então desse lado de cá eu vou plantar as coelhas. A semente é assim, bem pequenininha também. Não vamos colocar muito não. Aí depois dá pra raliar também e plantar em outro lugar. Então vamos colocar só um pouquinho só. Agora vamos plantar rucla. Olha só. É bem assim, redondinhas. A semente, hein? Então vamos plantar aqui, então. E daí também pode colocar um pouquinho. Pode colocar bastante também. Depois dá pra raliar também. E daqui nasce rapidinho. Então vamos lá. Você pode pôr um pouquinho bastante que... Ele... Ele que... Pra colher dá pra comer tudo, né? É, né? Deixa eu ligar a água lá. Deixa eu ir a 4 horas. Tá. Então nós plantamos aqui. Dá pra vocês verem aqui, ó. Bem pequenininho. Então agora vamos só comer bem pouquinho ele. Com um pouquinho de terra só. Pra ele nascer. Pra não estar sufocado, né? Aí as galinhas daqui, ó. As galinhas querem entrar aqui, ó. Aqui na minha hortinha. Mas elas tem que ficar lá pra fora, lá. Senão... Começa a comer todinha aqui. Aqui tem bastante minhoca também aqui nessa hortinha. Nossa, a terra aqui é muito boa, sabe? Mas é ruim quando chove. Ainda bem que parou de chover. Agora tá mó calor aqui. Vai fazer tempo que eu não vinha na hortinha. Então hoje, como o corpo tá melhor... Vim aqui pra plantar. Eita, 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 eita. Que que é isso? Oi. A gente comprou um pé de figa. Ah? Cada gás tem mais de 10. Eita, 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 eita uns 40. Eita, eita. Pequenininho. Ainda, eu queria comprar pequenininho. Tava vendendo lá de frio, mandava 2 mil e pouquinho. Então onde vai plantar, né? Então, é isso. Nossa casa é muito grande, sabe? Tá faltando espaço. Nós temos que comprar a casa mais grande ainda. Vamos comprar ou é? Vamos comprar? Tá vendendo, ó. Tá vendendo aqui, ó. Aqui tudinho que tá vendendo. Aí aqui o matagal também, que não é isso. Não é matagal? Ele falou que dá de graça pra mim. Sério? Só que eu tenho que tratar ele até morrer. Sério? É. Nós trata ou é? Mas sempre cuidar das pessoas com bastante carinho, né? E essa casa também tá pra vender. Né, Tatiã? Tô. Tá pra vender. Então, quem quer dar de presente, né? Não é de graça não. Quem quiser dar ela de presente pra mim, eu tô aceitando, né? Eu, ué? Alguém tá passando na minha frente aqui, ó. Quem quiser dar de presente, ó. Que beleza? Vamos lá. Vamos terminar de... É isso. Ok. Não, aqui tá. Aqui. Prontinho. É isso. Então, prontinho, ó. Nossa artinha, então, ficou assim. Já tá agonando. Meu pai tá agonando lá o pé de giló. Não deu nem um giló esse ano, hein? Não, só tá... Deu começo da flor agora. É, né? O que é botar? Tem que aboli, dá pra pegar. Então, vamos lá. Nós plantamos aqui esse repolho de... Galho? É, acho que é galho. Depois eu vou mostrando pra vocês o crescimento dele. Ali é a cebolinha. Aqui tem pimenta. Não, é pimentão. Pimentão, né, Tatiã? É. Aqui é pimentão, esse aqui é repolho e acelga. Aqui nós plantamos beterraba. Aqui tudinho. Ali nós plantamos fúcula, escória e alface. Ah, pode esquecer o pepino também, né? Nós plantamos o pepino. Ah, deixa eu mostrar aqui um negócio bem interessante pra vocês. Vamos ver se dá pra... Ah, esse aqui, ó. Esse daqui, vocês compram no lugar que tem, assim, semente também. Ele é um potinho, sabe? Vamos ver se dá pra tirar ele aqui. Esse aqui. Ele é um potinho que você planta a semente aqui, ó. Aí, aqui que você faz o potinho. Você não precisa tirar da terra. Você não precisa tirar aqui a semente aqui. Você planta ele aqui também. Ele é feito de papel, assim, ó. É um produto, assim, que dissolve na terra, né? Então, não faz mal pro meio ambiente. Então, quando vocês for comprar, ao invés de comprar aqueles potinhos de plástico, igual assim, hoje nós compramos, vem, assim, nesses potinhos de plástico, né? Aí, tipo, tem gente que joga pra lá e pra cá, sabe? Tipo, esse aqui não é muito legal, assim, pro meio mundo. Então, se vocês comprar aqueles potinhos lá, de papel, é muito bom. Uma dica pra vocês. O quê? Tava podre, caiu. Tava podre. Ó, que bonitinho. Aí, eu quero um pé de figo também. Tava podre. Que bonitinho. Uau. Uau, que bonitinho. Olha só que lindo. Ai, a gente vai se espassa em casa. É o pé de lasanha do vizinho. Uau. Não é a primeira vez que dá? Não, ano passado, deu. Ah, deu também? Ah, que bonita. E, olha que bonitinho o baço da escolinha. Que bonitinho. As crianças vêm nesse ônibus aí. Uau, laranja. Uau, que lindo. Eu vou esperar dar laranja, então. E figo, porque eu adoro também figo. Aí, eu venho aqui de novo aqui. No vizinho aqui. Então, aí nós já plantamos lá. Eu vou voltar lá em casa lá. Porque a abóbora está invadindo o território dos outros. Então, nós vamos lá pegar e amarrar um pouquinho. Então, eu vou mostrar aqui como que está o parreiral. Nossa, está muito bonito. Olha só. Olha só que lindo, meu Deus. Olha só. Tinha mais abóbora. Tinha bem mais abóbora. Mas nós ainda foi colhendo, nós foi dando assim para os pessoal. Então, não tem assim muita abóbora agora, né? Mas, nossa, está muito bonito. E tem uma pequenininha aqui também, ó. Tem uma pequenininha. Né? Cadê? Cabocha. Cabocha? Tem cabocha também? Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para nós. Olha só que lindo. Muito bonito. Quem morar aqui perto de casa e quiser abóbora, já está quase amadurecendo. Aí dá para fazer tos de abóbora. Quem quiser pode vir. Ah, tem uma aqui também grande. Uau. Achou, Tatiana? Vamos. Já não tem mais. Não tem mais, né? Tinha cabocha também, né? Deu um seis só. Ah, é? Ah, bem um pouquinho. Ah, porque só foi um pé só que plantou, né? É, plantou um pouco mais. É, né? Ah, aqui mais uma abóbora aqui, Tatiana. Aqui, ó. Aqui, ó. Lá na frente está vendo bastante. Uma abóbora. Você vê que bonito? Vai lá de novo, lá, vai. Ah, está bem grande, né? Está bonito. Ah, bem bonito. Ah, olha só a pose. Eu estou filmando, sabia? Já tirei foto já. Então, esse é o nosso parreiral das abóbras. Então, vamos lá para casa lá pedir. Lá em casa também está uma selva. E a abóbora que nós plantamos atrás de casa. Olha só a situação. Já está dominando aqui já a rua. Então, vamos pegar e amarrar direitinho. Aqui na... Aqui na... No fence aqui. Para não cair na rua. Se não... Ah, e essas flores aqui não jogam não. Essas flores aqui, aqui não dá abóbora. Às vezes pega e colhe, que dá para comer também. Vamos cortar aqui, ó. Pega assim. Só que cortar aqui, assim, ela. Quer dizer que ela não vai dar. Faz aqui, nós faz... Nós passamos... Nós lava direitinho. Aí, nós passa assim no ovo e frita no óleo. Fica mó gostoso. Então, vou colher aqui, porque tem bastante. Tem bastante aqui, flor. Vou colher aqui. E vamos amarrar. E esse vai ser o nosso serviço hoje. E acabou, né, Tadjão? Xuxi. Então, vamos lá. Então, vou terminar no vídeo por aqui. Nós amarramos tudinho a abóbora. Deixamos bem bonitinho. Varremos lá. A rua ficou bem bonita. E está dando bastante abobrinha ainda. Então, a abóbora vai ficar mais um pouquinho lá. E se você morar perto de casa, pode vir. Porque tem bastante abóbora madura já para fazer doce. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo só da nossa artinha só. E vou tentar filmar mais vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!